Todos os dias e todas as noites Eu fui a causa do meu sofrimento E a todo instante no meu desabafo Eu fui um cigarro para disfarçar Meu segundo vício é fumar bastante Coisas que aprendi no vazio da noite Você é culpada até por eu fumar Mas quando eu sinto que nem o cigarro Poderá dar conta desta saudade Que no peito é tanta Daí eu bebo pelo que me fez Por sua culpa vai piorando esta minha vida Devagarinho me vi na bebida Que já é meu vício de número três Você é culpada de todos meus erros Até você mesma é um grande vício Porque não a deixo, não a esqueço Você é a causa do meu sacrifício Muita gente fala que isso é fraqueza Eu até concordo, mas fazer o quê? Resumindo tudo em poucas palavras Se tem os meus erros É por sua causa Afinal estou viciado em você Mas quando eu sinto que nem o cigarro Poderá dar conta Desta saudade que no peito é tanta Daí eu bebo pelo que me fez Por sua culpa vai piorando esta minha vida Devagarinho me vi na bebida Que já é meu vício de número três Que já é meu vício de número três Que já é meu vício de número três Que já é meu vício de número três